Uma nova pesquisa da Tafolha, divulgada agora à noite, mostra que a aprovação do presidente Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais. É o pior índice desde o início do mandato. Em julho de 2019, 33% dos brasileiros consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em agosto, 29%. Em dezembro, 30%. Em abril de 2020, já na pandemia, 33%. Em maio, 33% de novo, 32% em junho, 37% em agosto, 37% de novo em dezembro, 31% em janeiro deste ano, 30% em março e agora 24%. Consideravam o desempenho do presidente regular. Em julho de 2019, 31%. Depois, 30%, 32%, 26% em abril de 2020. Depois, 22%, 23%, 27%, 29%, 26% em janeiro deste ano, depois 24% e agora este número subiu para 30%. Em julho de 2019, 33%. Em julho de 2019, 33% achavam o governo ruim ou péssimo. Depois, 38%, 36%, 38%, 43%, 44%, 34% e em dezembro, 32%. 40% em janeiro, 44% em março e agora 45%. 2% não sabiam em julho de 2019. Depois, novamente 2%, 1%, 3%, 2%, 1%, 1%, 3%, 2%, 2%, 1%, 3%, 2%, 2% e agora 1%. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas entre 11 e 12 de maio. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas entre 11 e 12 de maio. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas entre 11 e 12 de maio.